Sertãozinho vai ganhar a primeira fábrica de defensivos naturais para combater as pragas da cana-de-açúcar. A iniciativa pretende tornar esse tipo de tecnologia mais acessível e com um custo menor. A estrutura é de uma biofábrica que começa a operar em breve, em Sertãozinho. Por aqui serão produzidos 100 mil litros de bioinseticidas para combater duas pragas da cana, a cigarrinha e o popular bicudo. Almiro, gestor corporativo, explica que se trata de um controle microbiológico. Os inimigos das pragas são fungos. Aqui a gente começa com duas propostas. A gente vai trabalhar com a bovéria e com o metarrísio. Então são fungos que são utilizados para pragas muito comuns no nosso dia a dia do canavial. Nosso produto tem um potencial de infecção bem significativo para combater essas pragas. Os nossos testes laboratoriais foram bem positivos. A fábrica é de uma associação que já soma mais de 2 mil produtores e está presente em 91 municípios da região, com produção de mais de 7 milhões de toneladas. O objetivo é oferecer produto biológico mais barato e eficiente aos associados, segundo o presidente. O biológico é um produto que tem, às vezes, em determinado lugar, passar duas ou três vezes para combater, para dar o resultado final mais satisfatório. A tendência é que os biológicos substituam os químicos nas lavouras. Se usados corretamente, o efeito é cumulativo e geram um bom custo-benefício, além da questão ambiental. Fernando, que também é produtor há mais de três décadas, diz que o biológico só tem vantagem, inclusive para o bolso. O custo dele é muito barato. E vai ser muito mais barato agora com a marca Canoeste produzindo o biológico. Além dos benefícios dos biológicos e a recém-anunciada produção em Sertãozinho, o que também chama a atenção por aqui é o sistema de trabalho da associação, a Canoeste, até mesmo de outros países. Uma comitiva das Filipinas, um dos maiores produtores de açúcar do mundo, compareceu com 12 representantes, entre autoridades e assessores, para ter mais informações sobre o método de atuação no mercado. Ser escolhido como modelo para ser replicado mostra que a gente está no caminho certo e, de certa maneira, se desenvolvendo um bom trabalho. Mas a visita teve como proposta não só a questão de angariar conhecimentos nas questões técnicas que foram desenvolvidas no sistema de produção de cano e tudo mais. Mas, no nosso caso, eles vieram para conhecer o nosso modelo de gestão, o nosso modelo de trabalho, que tem esse aspecto de democratizar a tecnologia. A comitiva também visitou universidades, entidades e usinas da região de Piracicaba e São Carlos. O objetivo, em Sertãozinho, foi conhecer mais de perto o modelo de trabalho, para replicar lá fora. Uma honra para a Associação de Produtores Locais. A associação foi escolhida para ser apresentada e mostrar como a gente funcionava. A gente ficou muito feliz.